Itapira passa a contar a partir de hoje com o Shopping da Utilidade. É uma super loja, muito grande, às margens da SP 347, onde funcionava a fábrica da Teca. A gente tem imagens da inauguração e eu conversei também com o prefeito José Natalino Paganini. Aí toda a expectativa é muito grande. Você fala assim, ah, é do tamanho do supermercado? Olha, é maior do que muitos supermercados. Ela é especializada em utilidades domésticas, gerou 70 empregos diretos lá em Itapira. O pessoal feliz da vida começou a trabalhar. Aí o pessoal já foi chegando, foi chegando e aos poucos a loja já estava completamente lotada. Parabéns à cidade de Itapira, que está completando 200 anos esse ano e está ganhando aí a 20ª unidade do Shopping da Utilidade. Eu conversei com o prefeito de Itapira, José Natalino Paganini, e ele conta para a gente o que achou da chegada em Itapira do Shopping da Utilidade. Qual é a sensação de a cidade receber um investimento como esse, geração de emprego, comemorando 200 anos? É realmente uma comemoração e temos que ficar muito feliz nesses 200 anos de Itapira com a chegada do Shopping da Utilidade. 25 de setembro de 2020. Está marcado para o resto das nossas vidas, aqui na nossa querida cidade de Itapira. Seja bem-vindo, Shopping da Utilidade, na nossa Itapira. Momento difícil, né, prefeito? Mas gerando 70 empregos e uma opção de compras também para a população. O senhor que é tão ligado ao comércio da cidade, né? Momento muito difícil que nós estamos passando aí em 2020. Mas com trabalho, com perseverança, com esperança, com fé, nós estamos vencendo. Todas essas dificuldades, através do cuidar da saúde e através de gerar emprego. São mais de 70 empregos que o Shopping da Utilidade está gerando para a nossa cidade. Muito obrigado a todos. Muito bem, está aí o palmeirense José Natalino Paganini, o prefeito de Itapira, comemorando a inauguração do Shopping da Utilidade. Uma festa bonita, loja lotada, loja ampla. Muita diversão para a criançada lá. Tem espaço Kids. Hoje também tinha alguns artistas lá. Bom trabalho a todos e sucesso para o Shopping da Utilidade. Principalmente para os 70 funcionários ali que, em meio à pandemia, conseguiram emprego aí tão felizes da vida.